Este é um ficus que eu quero chamar de caos. Ele vai fazer parte de um conjunto de três ficus, que um vai se chamar opulência, outro resiliência, eu já mostrei, e esse aqui vai ser o caos. Ele é originário de uma fusão de múltiplos troncos. Uma fusão de múltiplos troncos. Muitos desses troncos vieram de um ficus duplo tronco que eu tinha, que fez vários alporques. E esse aqui foi fusionado, eu deixei a galha de sacrifício crescer. E fiz dois alporques. Um nessa altura, outro nessa altura. Além disso, à medida que eu vou podando alguns ficus meus, eu vou... Tentando fazer estacas que vinguem, e ainda vou colocando essas estacas para fusionarem no tronco. Eu quero ainda outras estacas porque eu quero mais ou menos fechar esses buracos aqui e deixar ele se desenvolver aí para fusionar bem e criar depois uma estrutura. Estrutura de galhos, eu agora estou preocupado com a estrutura de troncos, não com a estrutura de galho. Galhos muito baixos, vou tirar ainda, isso ainda vai ser feito adequadamente. Galhos muito baixos, então essa é a ideia para esse ficus aí. Esse galho aqui em particular, é um galho pesado, muito grosso. Ele era um galho baixo, o ficus é duplo tronco, que eu fiz vários alporques. Esse alporque em particular, na hora de sair, ele fez uma grande cicatriz aqui e no lado, aqui atrás. Aqui assim, aqui assim, fez uma grande cicatriz. Ele não era utilizável tal como era. Eu resolvi, junto com vários outros alporques que eu tinha, fazer essa fusão. Ele não tem ainda estilo nem formato definido, por enquanto é apenas a fusão. O que eu sei é que essa base que vem daqui até aqui, junto com muitas raízes aéreas que sempre no período do inverno surgem, vão ser a base e o nebário dessa planta que vai ficar enorme. Tem muito que ser feito ainda, mas eu vou fazendo pouco a pouco. É isso. Vou fazer o trabalhinho hoje de separar os alporques. Verificar esse alporque aqui é bifurcado, talvez ele desse uma planta sozinho. Mas eu não quero outra planta de ficus agora não, eu quero fusionar esse aqui. O trabalho de hoje vai ser separar os alporques, plantá-los aqui. Verificar as estacas que eu vou ter aqui, se estão enraizadas e juntá-las à fusão. Essa aqui é a outra estaca. Certo? Ela tem... Aparentemente ela está... Eu vou verificar se ela está enraizada direitinho. E vou seguir em frente aí nesse trabalho. Por enquanto é isso. Talvez eu filme o depois para mostrar. Assim, os alporques estão super enraizados. Tá? Foi feito com musgo e esfagno apenas. Pegando o finalzinho do inverno aqui, Terezinense. Hoje é dia 30 de abril. É o início da crescente. E eu ainda vou mostrar também num videozinho bem rápido aqui, como está aquela planta que eu estou fazendo experimentos de só podar na lua crescente. Tá? Então esse é o meu ficus caos. Por mais razão ainda, ele está caos agora, porque tem galhos baixos, galhos desordenados, mas isso absolutamente não é uma preocupação agora. A preocupação agora é tronco. Base. Ok, pessoal? Até logo. Bom dia. Só voltando aqui para mostrar o nível de enraizamento aqui. Esse é o de cima. Esse é o de cima. O de baixo tem um pouco menos de raiz. Mas eu acredito que vai dar certo. Vamos ver. Vamos testar. Ok. Até a próxima etapa. Olha aqui, pessoal. Voltando para falar do resultado final. Ficou bem menor então. Óbvio. Eu tirei os dois alporques de cima. Esse topo aqui é um dos alporques que ficou alto. O que é que eu fiz aqui? Eu tirei a cinta que estava aí na base, de câmera de ar. Cortei os alporques. Aqui. Aqui. Aqui é o corte. Aí, enfim. Coloquei os dois alporques nesta posição. Eles estão aqui. Esse aqui são os dois alporques. Coloquei os alporques, tá? Coloquei aí. Coloquei musgo esfagno aí para ficar uns dias. Coloquei uma camada de caqueira. 100% caqueira aí em cima. Em cima das raízes dos alporques. Coloquei uma camada de musgo esfagno em cima dos alporques. Que eles foram feitos só com musgo. Aí, coloquei primeiro aqui uma cinta aí agora feito com arame de cobre por dentro de uma borracha de fio, né? Uma borracha de fio, um fio grosso. Eu não lembro o nome dele agora, não. É um fio grossão. Aí, eu tirei o fio de dentro. Passei um arame de cobre, botei essa cinta aqui. Eu cobri com aquele papel isolante térmico. Não porque eu precise de isolamento térmico. Mas porque o fio, a cinta de borracha aqui estava aberta. Eu enrolei para fechar e o arame não ficar em contato com a planta. Aí, passei de novo uma cinta, uma borracha de câmara de ar aqui novamente. Coloquei mais um arame de cobre aqui, dando a volta, perdão, dando a volta nele todo, tá? Apertei tudo de novo e subi aqui nesse ponto. Eu também juntei tudo, vou tentar ver melhor, juntei tudo com um arame de cobre e um fio aí, né? De novo, tirei os fiozinhos de cobre fininhos que eu passava dentro dessa borracha que encobre o fio. Passei um arame de cobre mais grosso, juntei tudo aqui e mais em cima fiz novamente, mais em cima fiz novamente isso aqui, tá? Trouxe um galhinho que já existia, esse aqui não é do novo alporque, né? Um galhinho que já existia, que estava aqui na base, estava abrindo. Esse bicho aqui, esse galhinho aqui, devia até ficar preso aqui, mas só percebi depois, não tem importância, daqui a alguns meses eu tiro isso aqui, coloco esse para dentro e prendo de novo. Mas eu vim e prendi ele aqui, tá? Aqui em cima sobe, tá? Aqui é o corte de onde estava e esse... Esse... Opa, tripes aqui, vou tirar e passar um veneninho. Esse mais fino aqui, que agora é o ápice, que eu vou fusionar, vou cortar um pouco esse aqui mais para baixo. É a ponta de um dos alporques que eu trouxe. Isso aqui vai ir, vai ser corrigido depois. Se funcionar embaixo, se não, vai fusionar aqui embaixo, eu posso tirar todo o mais grosso, deixar o mais fino, porque aí faz conicidade. Certo? Então é assim que ficou. Tá longe... Tá longe... Tá longe de ter uma... Um acabamento, uma decisão, mas uma possível frente é essa. Eu não vou tomar decisão sobre frente agora, né? Eu acabei notando que como eu fiz os enxertos nesse sentido, vindo para cá... Os enxertos não, perdão. As fusões nesse sentido, vindo de cá e vindo de cá, ele ficou bem largo nesse sentido e ficou bem plano nesse sentido aqui. Tá? Então eu botei umas mudinhas pequenas de corte que eu fiz agora, quer dizer, mudinhas não. Eu botei umas estacas pequenas de corte que eu fiz agora, eu coloquei essas estacas assim. Então elas foram enterradas assim, oblíquas, né? Nesse sentido, para cá. No futuro, se elas vingarem, eu vou tentar fusioná-las aqui novamente. Aqui também eu coloquei umas, né? Elas estão bem coladinhas aqui, porque eu botei o arame segurando, o arame bem frouxo segurando, mas elas foram colocadas também de forma bem oblíqua, assim. Se elas vingarem, eu posso em algum momento, com certeza eu vou fazer, se elas vingarem, eu posso não. Eu vou tirar isso aqui, tirar isso aqui, botá-las para dentro da fusão, juntar de novo. Aí posso desfolhar tudo e deixar só elas aqui e aqui, para elas ganharem vigor e engrossar. E então eu vou ficar com também uma base mais larga assim, tá? Como a planta cresce muito e eu tenho que podar de vez em quando, sempre que eu podar, eu vou fazer de novo, colocar nesse sentido aqui, algumas estacas, para que elas, para que elas, para que fazerem uma conicidade agora nesse sentido aqui, assim e assim, certo? Mas uma possível frente é por aqui. Se ela for bem aqui, onde está largo, eu vou ter que tirar esse pedaço aqui do que seria o primeiro lugar. Não é problema nenhum, porque aqui seria esse pedaço que eu vou tirar, mas ela está bem espalmada para cá, tá? Está bem espalmada para cá, então eu tiraria esse aqui, não é problema nenhum. Vou fazer umas correções aqui de cicatriz. Mas tem muita coisa para fazer, essa planta não está, não está perto de ter uma estilização. O que eu fiz hoje não tem absolutamente nada a ver com estilização. Está feia, por enquanto, está caos mesmo, por isso que eu estou chamando ela de caos. O objetivo é formar tronco, o que eu quero é um tronco com muitos enxertos, para ficar bem grosso na base, como já está, né? Quando o enxerto estiver muito bem feito, ela vai ter uma base muito larga, vai afinando, tá? É difícil de ver agora, mas vai afinando e vai chegar a uma coisa bem fina ali, tá? É complicado assim, que é constituído de fusões. Sempre vai ser esse, ele aqui é um candidato a sair também, tá? Se ele for sair, eu vou tentar fazer um alpoc nesse ponto, tá? Candidato a sair, porque se essa for à frente, ele vai ficar vindo para frente aqui de quem está olhando para trás. Para plantar, vai sempre ser, voltando no que eu estava dizendo, vai sempre ser possível ver que são fusões, tá? Eu acho que isso não é um problema, né? É uma planta constituída de fusões. Essas fusões em ficos, elas ficam relativamente suaves com o tempo, elas desaparecem um pouco, ficam algumas marquinhas, mas eu não estou preocupado com isso. É uma estrutura de planta perene, ou seja, que não tem folhas caducas, é perene. Então, as folhas, uma copa densa, vai sempre esconder um pouco aí essas fusões. Aqui em cima, quando eu fiz a primeira fusão, tem uma ponta de galho que subia como essa, e eu dei uma voltinha, enrolei, tá? Então, aqui tem uma marcazinha de uma, de uma, sei lá o nome, que eu enrolei a planta uma na outra, não lembro o nome agora, não. Isso aqui depois desaparece, né? É uma marca difícil desaparecer, mas com o tempo desaparece. Aquele meu nasceu trançado, né? Isso aqui, trancei, fiz uma traça. Uma volta só dessa. Aquele meu ali, tá? Eu comprei aí na, aí perto do quiosco do Beto, não no quiosco do Beto, mas aí por perto, e ele eram três, três mudas desse fixo aí trançado. Eu tô conduzindo, tô conduzindo, com raiz aérea aí, os, as marcas dos trançados são quase invisíveis, tá? Então, isso não é um problema muito grande, não. Ok, ficou assim, vou encerrar. O objetivo é só mostrar um trabalhinho, né? Aquela história de mostrar uma planta e os trabalhos que estão sendo feitos, trabalhos imediatos e trabalhos futuros. Ah, isso aí, um dia vai ser uma boa planta, espero eu.